O que você acha que você não pode ir nas cargas? Ah, você não pode ir nas cargas. Tem seis atletas. Atleta. Você atleta, vai pra lá. Vai pra lá. Você atleta, vai pra lá. Tem seis pessoas só. Tem atleta. Você atleta, vai pra lá. Você não é muito atleta. Vai pra lá também. Vai pra lá. Vai pra lá. Tem seis atletas, tem seis atletas. É quem sai do lugar e não chama. Quem sai do lugar e não chama. Você atleta, vai pra lá. Vai pra lá. Você não vai conseguir. Então vai pra lá. Vai pra lá. Não é você, ela. Vai lá, cabelo comprido. Você que diz que é atleta. Vai aqui, você vai. Não, você não é outra de trás. Você não vai conseguir. Vai cair e vai. Quer cair, vai lá e cai. Quer cair, vai lá. Vai lá, vai lá. Agora, calma. Já temos seis, já temos seis. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Calma, calma. Você já sabe, até o sexto degrau você ganha 50 reais. Se você conseguir tocar a campainha lá em cima, você ganha 150. Mas se cair antes do sexto, não ganha nem 50, tá ouvindo? Eles vão ajudar você. Vamos lá. Por enquanto, até o sexto degrau 3, 4, vai. 4, vai. 5, mais um. 6, calma. Dá uma paradinha aí, calma, 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 calma. Calma. Agora, já ganhou 50, podem sair. Agora vai pra sua ponta. Ah, tá. Caiu. Caiu. Calma, o que que é isso? Caiu, caiu. Vai, vai. Volta pro seu lugar. Vamos lá, segundo atleta. Vamos ver a segunda atleta até o sexto degrau. Vai. Devagar. Até o sexto você ganha 50. E se cair antes do sexto é porque você não é de nada. Vai. Quarto degrau. Agora vai pro quinto. Vai pro quinto degrau. Agora vai pro sexto. E dá uma paradinha aí. Agora você se equilibra. Se equilibra. Calma. Tá equilibrada. Pode tirar. Pode sair. Podem sair. Vai. Agora valendo 150. Valendo 150 reais. Aí. Oi, oi. Que caiu. Não viu. Qual é a próxima? Qual é a próxima? Toma. Recebe 50 reais. Recebe 50. Vamos ver qual é a próxima. Até o sexto ganha 50, hein? Vai. Vai indo. Se cair antes do sexto não ganha nada. Porque é muito mole. E é muito manteiga. Vai. Tá tudo seguro? Quatro. Vai mais dois. Cinco. Vai mais um. Seis. Pronto. Já ganhou 50. Agora calma. Calma. Peraí. Calma. Calma. Se equilibra direitinho. Pode tirar? Pode? Saiam. Podem sair. Vamos ver. Vai. Vai de mim. Não tem ninguém passa no sexto. Não tem nenhum atleta hoje no auditório. Ganhou 50 reais. Vamos ver a próxima. E essa aí não vai nem chegar no sexto. Essa não vai nem chegar no sexto. Dois. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Calma. Dá uma paradinha aí. Calma. 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 Pode sair? Não. Pode. Para ou não? Quer dizer? Hein? Solta. Saia. Pode sair. Solta. Vai. Aê. Caixa. Meu Deus. Meu Deus. Eu só se senta. Eu só se senta. Eu parei que você não ia de nada. Agora, qual é a próxima? Qual é a próxima? Deixa eu ver qual é a próxima. Ih, tem um atleta ali. Você não vai. Você vai se voltar no seu lugar, hein? Você não vai chegar nem no sexto. Vai indo? Então vai. Terceiro. Quarto. E essa aí é rápida. Quinto. Sexto. Para. Me vai separar um pouquinho e tomar fôlego. Daí pra cima é difícil. Mais um. Mais um. Vai.